Fala gente, bom? Olha só, comprei uma bomba, estou instalando a bomba, não sei qual fiação utilizar. Nesse vídeo eu vou ensinar você. Galera, comprei a minha motobomba, instalei e agora eu preciso dizer, comprar a fiação elétrica. Qual é a distância? Eu vou te passar aqui o básico e vou utilizar um catálogo de bomba, o catálogo das bombas FAMAC. Mas se você procurar aí na internet, tem várias tabelas que são orientativas, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, primeira coisa, você vai pegar essa tabela aqui, você que está assistindo agora pode tirar um print aí da tela. Então você vai fazer o quê? Primeiro, qual que é a potência da sua bomba? Eu vou utilizar aqui para o nosso efeito de cálculo, a bomba de 5 cavalos de potência. Então eu vou arriscar aqui, 5 cavalos de potência, tá? Nesse modelo de 5 cavalos, eu tenho bombas monofásicas, trifásicas. Digamos que a minha bomba é monofásica. Aí vem uma primeira pergunta, se ela é de 2 polos ou de 4 polos. Enoque, como que eu sei disso? Pessoal, bomba de 2 polos são bombas de 3.500 RPM. Bombas de 4 polos são bombas de 1.750, 1.780, tá? Normalmente bombas pequenas são de 2 polos, tá bom? Então se a minha bomba é de 2 polos, pronto, eu já estou aqui, ó. Então vamos lá, estou aqui nesse quadradinho. Ok. Bom, a pergunta é, ou é 220 ou é 440? Por exemplo, o estado do Goiás fornece energia já em 220. Então quando você tem duas fases, você fabrica 440. No meu caso, digamos que nós estamos em Minas, e Minas é 220. Então nós vamos trabalhar com 21,9, vou arredondar, 22 amperes. Então descobri que a minha bomba trabalha com 22 amperes. Pronto. E qual que é a corrente? 220. Pronto. É isso que eu preciso. Então você que chegou até aqui, você pode ter bombas diferentes, você vai ter que descobrir qual que é a amperagem e qual que é a voltagem. Pronto. Passando daqui, nós vamos para a nossa próxima tabela. Por quê? Nessa próxima tabela aqui, eu vou precisar descobrir, tá? Qual é a corrente do meu motor. Então, baseando-se na minha corrente, eu vou entrar aqui, ó. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 22 amperes, aqui eu vou trabalhar nesse ponto aqui, ó. Que é 26 amperes. Eu vou colocar uma folga, ok? Então, para 26 amperes, aí beleza. Qual que é a distância? Então você vai olhar a distância do seu motor até o seu padrão. Vou usar aqui um exemplo na casa de 100 metros para facilitar. Então eu tenho que pegar aqui, ó, 26, eu vou trabalhar nessa linha. E qual distância? Aí eu tenho que procurar a tensão. Ó, a minha tensão é aqui, ó, 220. Então se eu tenho 220, eu vou caminhando e vou procurar, ó. Distância do motor ao painel. 20, 30, e vou procurar aqui o número 100, ó. Achei, tá aqui. Então no meu número 100, eu vou descer, ó. Eu vou descer até encontrar com essa linha. Encontrei, pronto. Aqui agora é a bitola do condutor em milímetros. Então eu preciso de um fio de 25 milímetros quadrado. Essa norma é para uma queda de tensão de apenas 2%. Tem gente que fala, não, de 16 milímetros, tá bom. Porém, você vai ter uma queda de tensão maior do que 2%, que é o caso aqui dessa tabela. Ok, pessoal? Então tá aí uma situação, lembrando, isso aqui é para motor monofásico. Tá aí uma forma rápida e simples de você dimensionar a bitola, né, da sua fiação. Tá, Enoque, mas o meu motor tá a 30 metros. Olha como é que muda. Se for a 30 metros, ó, você vem para cá. Então um motor com a 30 metros, a bitola é 10 milímetros. Ó, 10 milímetros. Lembrando, fiação de cobre, tá, pessoal? Essa aqui seria, então, a forma de você encontrar qual é a bitola do fio aí do seu projeto. Se você utilizar essas duas tabelas que eu mostrei aqui, você já consegue também achar na sua propriedade qual seria a bitola correta. Ok? Gostou desse conteúdo, pessoal? Então, ó, já me diga aqui. Te ajudei em alguma coisa? Conseguiu achar algo que você ainda não sabia? Escreva nos comentários. E eu quero saber também de onde você tá me assistindo, de qual lugar aqui do país. Pra mim é muito bacana. E se você ficou alguma dúvida na parte elétrica, escreva aqui nos comentários que eu vou estar gravando um próximo vídeo pra responder vocês. Um forte abraço.